Pessoal, o Avatar World atualizou e chegou uma nova casa housemaker, a casa natural chique. E ela é muito linda pessoal, muito chique mesmo. E o mais legal é que dá pra você decorar com os móveis que você quiser, porque ela vem completamente vazia. Então é só você clicar em decoração e pegar todos os móveis que você tem no seu inventário. Ou você também pode ir lá na loja de móveis e comprar vários móveis. Vocês já decoraram a casa housemaker natural chique de vocês? Eu depois vou fazer um super vídeo decorando a minha, porque são dois andares e ela é enorme. E olha só, tem papéis de parede e pisos novos. E tudo no tom natural chique. Tudo bem amadeirado. Eu achei muito bonito. E olha só pessoal, tem até um jardim de inverno. Nossa, eu queria morar numa casa com jardim de inverno. Acho super chique. Tem varanda e olha só quantas janelas ela tem. Essa casa vai ficar bem iluminada, não é mesmo? Aqui tem uma escada, mas olha só pessoal. Esse jardim tem até um deck de madeira. E dá pra se esconder aqui atrás das panças. Olha, um ótimo pique esconde, não é mesmo? Bom, enquanto eu vou subindo, deixa o seu big like e se inscreve aqui no canal, hein? Olha só, esse segundo andar. Eu já estou com várias ideias. Eu acho que vai dar pra fazer pelo menos uns três quartos aqui em cima. E olha só, vai ter um quarto com varanda. O quarto com varanda vai ser o meu, hein? Olha aqui, aqui tem essa janela que dá para essa parte de natureza. Olha que lindo e que relaxante. Tem essa parte recuada aqui também. E olha só, esse papel de parede de bolinhas. Eu estou em dúvida se eu quero esse quarto ou o quarto com varanda. Dá até pra sentar aqui na janela, gente. Bom, em breve eu vou decorar essa casa e mostrar pra vocês. Não esquece de deixar o seu big like, se inscrever aqui no canal e me dar várias ideias de como eu posso decorar a minha casa. Bye, bye! Fui! Big like, vem!